Você confere aqui na Rádio Paz no Vale, Sertanejos da Tarde. Sertanejos da Tarde. Apresentação, Claudino Silva. Músicas, entretenimento, brindes e muita alegria. É um prazer enorme estar com você. Boa tarde, compadre. Boa tarde, comadre. Olha aí, meu povo, muito boa tarde hoje, quarta-feira, dia 5. Olha aí, hoje estamos aí com a tarde Sertaneja, chegando aí. A irmã Marilda já está com o celular na mão, já curtindo a nossa live. Compartilhe, gente, a nossa live, curta a nossa página, Alvorada Sertaneja. Baixe o nosso aplicativo também, né, de música sertaneja. Alvorada Sertaneja, lá no Play Store. Vocês vão lá e baixam. Já tem música o dia inteiro para escutar, tá bom? Olha aí, eu quero que vocês hoje mandem o seu áudio para cá. Se está gostando aí da Tarde Sertaneja, chegando aí às 17 horas agora, né? Se está gostando, manda um abraço aí para todos, tá bom? Hoje aqui na companhia da jovem Bárbara, ela vai contar um caos hoje aqui para nós. Mas já vou apresentar ela aqui, né? Já vou fazer o rodízio aqui. Isso. Babi, dá um alôzão para os ouvintes aí, Babi. Vai lá, saudades. Alô. Ah, só alô? É isso aí, galera. Olha só, vai ter caos hoje, Babi, aí? Sim, né? Ao vivo aqui, ao vivaço. Sim. Que dia é hoje, Bárbara? Não sei. Dia 5, Bárbara, né? Dia 5. É, hoje é dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Dá para dar uma adiantada no caos aí, não? Não. Não? Não. É para os irmãos ficarem suspensos aí? Sim. Olha só, meu povo, aí daqui a pouco ela vai contar, tá? Fique ligadinho aí, Bárbara. Como é que foi o começo de ano? Dá aí uma... Ah, janeiro demorou demais, entendeu? Demorou demais. Mas o pai foi viajar, né, Bárbara? É, foi viajar para a Bahia, lá para o... Para os quitos? Não, lá para vários lugares, assim, muito distantes, assim. É, distante de vocês? Não, meu Deus do céu, muito longe. É, tu vinha na localização onde nós estávamos, é? Sim. 2 mil, 2 mil. 2 mil quilômetros. Longe de casa. Muito longe. Então, tá. Bárbara, e os teus projetos para 2020, Bárbara? Vai lá, estudar? Estudar, né? Porque trabalhar não... Não, trabalhar está incluso, mas nada que eu seja remunerado, entendeu? Ah, tá. Casar também não, ainda não. Por enquanto só aqui, não. Não? Gente, não, ainda não. Não, né, Bárbara? Isso. Mas se tiver alguém aí, eu tenho que primeiro passar pelo meu crivo aqui, tá? Primeiro tem que passar por mim, né? É, pra passar pelo crivo da Bárbara é difícil aí. Mas vai aparecer um varão aí, e vai ser o meu gênero, e nós vamos trabalhar a nós aí, né? Botar ele, arranca prego com o pé de cabra só de um lado, só. Valeu, a Bárbara já volta daqui a pouco, gente. É isso aí, né? É o povo aí chegando aí. Daqui a pouco eu quero o seu alô aí, tá? Falando aí da Bárbara aí, vai, como é que ela é, como é que ela não é. O Neile César Nemete, conhece esse, Bárbara? Ah, conheço. Tá, um abraço pra toda Camboriú, pra ti também, Bárbara. A Marilu tá dizendo abraço pra Babi. Obrigada. Olha aí, ó, o Valdeci Costa também tá dando alozão aqui pra Babi. Gente, é vocês aqui na Paz no Vale junto conosco, tá bom? Olha aí, abraço para a Bárbara. Paz do Senhor, estou ouvindo o programa. É a sobrinha do Salvador Bernardino. É isso aí, né? E nós vamos rodando moda boa. E a gente já volta com vocês já daqui a pouquinho, enquanto eu vou botar uma moda boa aí. Vai lá. Seja bem-vindo nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada Tem um ditado aqui no nosso recanto Que o povo com Deus é muito e o muito sem Deus é nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada, ela é roda de tropeio Quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol vira poeira aparecendo um fumaceiro Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Olha aí meu povo, é por aí A Laudiceia tá dizendo um dia quero conhecer sua filha Bárbara O Laudiceia tá aqui a babi Daqui a pouco ela vai aí cantar um caos pra nós aí, tá bom? Então vamos lá Por enquanto ela tá lendo ali o textuário Daqui a pouco ela vai contar o caos aí Olha aí a irmã Laudiceia Tem uns meninos bonitos lá pra tu casar Bárbara Lá na Barra do Tuvo Não quer casar? Ainda não, calma lá querido Eu só tenho 15 anos, meu Deus Vamos negociar aí a irmã Laudiceia Trocar aí por uma roça de cana aí Aleluia Aleluia Olha povo, hoje tem brindes, hoje tem uma pizza da Fênix aqui, ó Vai mandando aí o seu, uma pizza da Fênix e um peixe lá da Peixaria Âncora Dá um papel aí, Bárbara Fazer um favor na hora que for embora Feche a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Seu carro, moço, é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Olha aí, compadre, 1710, é a pizza da Fênix hoje aí, ó Rapaz, no céu, vai mandando alusão pra nós aí Qual é a pizzaria mais querida aqui de Camboriú aí, ó Ele já fala que é a pizzaria Fênix Também tem um peixe lá da Peixaria Âncora É um peixe bagualado lá da Peixaria Âncora, tá bom? Hoje à tarde, o Morrildo disse que tá aí, abrindo a mão aí Hoje ele vai dar um peixão pra vocês aí, tá bom? É, pra tu comer um pirãozinho escardado aí Daquele de colar na dentadura É, tu ficar ali com aquele gosto de farinha de mandioca uns 5 dias ali Para a filha E além de tudo isso, ainda vai morar no céu Aconteceu uma viúva de sareta Quando por ali chegou, Elias, o profeta Ele pediu um tom pra ela pra correr Ela disse que não tinha nem boca a oferecer Olha, um abraço aí pra Elinéia Queiroz Lá de Faina Babia mais velha Não, a babia mais moça Barba daí? Não, isso é a mais nova Não, a babia mais nova E a mais usada Nossa, nossa, obrigada É usada nas mãos de Deus Desgastada Ah, tá É, oi, boa tarde a Elinéia lá de Faina Um abraço, Elinéia E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso, ainda vai morar no céu Aconteceu com o profeta Eliseu Uma viúva com problema para ele aparecer Ela pediu socorro ao homem de Deus Os credores já estavam pra levar os filhos seus Eliseu disse o que é que tens em casa Ela disse uma botija de azeite que sobrou Eliseu disse, pede vasos emprestados Vai enchendo todos eles É a palavra do Senhor Eita, bota boa! Ela disse um fome, Eliseu falou Pagou todas as dívidas E o azeite parou A farinha da panela não vai se acabar E o azeite da botija também não vai faltar É assim que acontece com o crente fiel E além de tudo isso, ainda vai morar no céu Olha aí, já vai, meu abraço aí para a irmã Maria Aurílis Miranda Paz, já estou aqui na escuta em Venancio Ares Adoro esse programa Hoje tem caos o da Babi ao vivo aqui, hein? Ela já está aqui nos estúdios preparada Para contar um caos aí bagualado para os irmãos aí, tá bom? A Bárbara aí, a Bárbara não falou quantos anos tem, né Bárbara? Por quantos anos tu tem? Quinze, dezoito, vinte e dois? Eu falei Ah Eu falei Quinze anos? Sim Ah, tá Manda um alôzão para a Vá Dulce que está lá grudada no rádio Um alô para a Vá Dulce Só isso? Sim Acho que você já está acostumado, né? Olha, vamos falando aí da Vinaço A força que vem do aço Quem constrói sabe que a parte de ferro aí, né? Ela consome a gente aí, né? Na hora de trabalhar, amarrar aquelas vigas, aquelas sapatas E agora tudo isso aí Você pode aí contratar os serviços aí Da Vinaço A força que vem do aço, tá bom? Três, três, meia, cinco Zero, nove, vinte e um A farinha da panela e o azeite vai descer Receba aí agora porque Deus tem Olha aí, tá chegando o modão aí O capeta já perdeu A Marino tá dizendo que a Bárbara é linda demais Não aparece pro pai nem um pouco Aí judiou Judiou Verdade Então deve parecer com a mãe, então, né? Com a vó Não Agora a mãe marida me judiou, marida Eita, bota boa! Jesus Cristo fez o homem pra viver com alegria Ter paz e felicidade junto com sua família Nós estamos nas alturas Somos estrelas que brilham Seguindo o caminho estreito Tudo que eu tenho Entra, bota boa! Perdeu a trilha Olha aí, a irmã Marino tá dizendo que a farinha Edna É a melhor farinha que tem na região Você encontra aqui no mercado Ofertão Aqui no bairro Santa Regina Tá bom? Lá tem que encontrar a farinha Edna Aqui no supermercado Bompresto Também você encontra aí farinha Edna É bom pra comer uma farofa boa Com aquelas carnes que a mamarida faz lá Tem que ter uma farinha Edna, né? Vai comendo Olha aí, o Joninha tá dizendo Estamos aqui no sorteio Quero participar do sorteio da pizza da Fênix Valeu, querido Descabeçou e também a Anissa do Cedro tá participando Oi, irmão Claudino Eu gostaria de participar aí do sorteio, tá? Tá E o próximo vídeo será pra todos E... Eu queria participar do sorteio aí Tanto da PITS, da Fênix Como do peixe lá do Mauro Hilton Ah, então tá Tá bom Tá feito o bando Deus abençoe vocês aí, tá? Obrigado Todos os ouvintes Obrigado Essa é a comadre Irmã Nisse do Cedro Manda o seu áudio 0479 Só vai ganhar quem manda áudio pra cá Pro meu WhatsApp, tá? 04799104 0479 0479 Hoje tem uma pizza da Fênix E um peixe aí Da peixaria Ancora, tá bom? Você vai lá e o Morrido vai dar um peixe pra você Não sei qual que ele vai dar lá Vai dar um charuto pra tu governar É, já pensou? Já comeu esse charuto, Bárbara, tu? Já É bom? Sim Só que não pode namorar sem escovar o dente, né? Vamos comer o charuto lá, sabia? Sim Se não Maravilha Maravilha nada As namoradas vão embora Vou falar do língua preta Que o irmão ele trai Meu irmão toma cuidado No lugar que você vai Com a língua desse tamanho Se pisa nela tu cai Vai ajudar teu pastor Fazer a obra do pai Com a língua desse tamanho Se pisa nela tu cai Vai ajudar teu pastor Fazer a obra do pai Os irmãos da sua igreja Te chamam de careta Deus não gosta de aboão Nesses irmãos da língua preta Olha aí um abraço aí pro meu amigo Roberto Caetano Pra que tanto desespero? Eu dou dízimo e dou oferta Onde é que vai o meu dinheiro? Tu não dá tá devolvendo Pra que tanto desespero? Os irmãos da tua igreja Te chamam de careta Deus não gosta de aboão Eu amo esses irmãos da língua preta Olha aí Boa tarde irmão Claudino Hora do café com o programa do irmão Claudino Estamos aí chegando Roberto Maria Auxiliadora Não sei onde é que ela é Mas ela tá sempre curtindo nós aí Povo de Camoril Hoje tem uma pizza Vocês aí que estão sem dinheiro aí Estão mais apertados do que pinto no ovo Hoje é dia de levar tua namorada Numa pizzaria Que tal levar na pizzaria Fênix aqui hein? Que bão né Bárbara? São 17 horas e... E... 19 minutos Daqui a pouco a Bárbara estará contando o caos Daqui a pouquinho tá bom? E ela tá ao vivo aqui Linda como sempre É E também né A Bárbara ela sabe Se sai bem com os caos dela ali né? Eu não sei contar muito não Ela sabe contar melhor que eu aí Olha aí a Zeny do São Judas Manda o áudio Oi irmão Claudino Pareciou, nego? Quais? Eu queria escutar aquele hino Eu não quero mais de bão Qual é o cantor... Quem canta esse hino? Eu acho engraçado Ah tá Tá bom amigo, um beijo Praça Tá bom irmã Zeny Deixa eu ver se eu acho por aqui tá O Éder tá mandando um abraço aí pra noiva Elisângela E a todos os ouvintes Toca uma da banda Gênesis É... E quer ganhar pizza? Tá ali, tá dado o recado Fala aí, vamos lá meu povo Dezessete horas e vinte e um minuto Bárbara, tá fiada por causa aí Bárbara já? Agora não Não? Então vai te preparando aí Vai lendo a mensagem Vai orando aí Pra Deus te dar um são E aquela coisa toda E daqui a pouco Um abraço Priscila Rosanira Barbosa Daqui a pouco tu vai contar tá? Dezessete e trinta Tu já conta Daí eu já te libero Nossa, vai me mandar embora Não, quer contar outro? Não, não tem outro então Olha aí a moda boa tá chegando Eu vou falando aí da Gift Store Agora no Monte Alegre Na rua Monte Agulhas Negra Antiga padaria do Tijoão Lá você encontra utilidade domésticas Encontra até biquínis lá Bárbara Já viu? É Ela tem biquínis pras irmãs aí É... Tomar banho e sol em casa, né? Não, daí vai pra praia É pecado, Bárbara? Ir de biquíni pra praia? Ah, eu não acho, gente É praia Ai, ai, ai Qual que é o problema, entendeu? É, então aí deixa pra lá, Bárbara Essa tua questão aí Tu vai me complicar aqui ainda Então, tem uns pensamentos diferentes Então tá bom Olha só Tem também lá Roupas de banho, tá? Vamos mudar É o maiô, entendeu? Isso Não tem só biquíni É, roupas de banho lá Tem também, é... É... Boia Pra as crianças não se afogar É... Os velhos grandes também Tem aquele velho que se afoga também, sabia? Sim Todo mundo pode se afogar, entendeu? Então, lá também tem... É... Comida pra cachorro Sabia? É Pet Isso Tem coleira pra amarrar o cachorro Tudo isso você encontra lá na Gift Store Olha aí, o irmão chegou bem Estava bem acompanhado Estava com a mãe e o cartão dela Não deixava o cartão da velha ficar por nada Olha esse irmão O cartão da mãe É igual aquele... Aquele carro que a gente tinha na família antigamente A gente não gostava do cara da família A gente gostava de quem tinha o carro, né? Claro, rapaz Olha só Um abraço, Jair Garcia Vocês já viram que alguém é amigo da gente De uma gente que não é amigo dele, né? Tá viram? Tipo, tu é amigo de uma pessoa Mas ela não é tua amiga Quando é que tu descobre isso? Quando tem um casamento E ele não te convida E tu convida ele pro casamento da tua filha E ele não convidou pra filha dele Ai, ai É? O que que tu acha disso, Bá? Ah, eu acho que... Tipo assim Você tem que saber lidar com suas amizades, entendeu? Ver quem é quem de verdade Então tá custoso o negócio Hoje não dá pra ver mais nada Não Tipo assim Hoje tá perigoso Na hora que você precisa Não tem ninguém As que te ajudam São os verdadeiros Agora aqueles que só estão contigo Nos bons momentos Não são Olha só Falou tudo a Bárbara A Bárbara é uma pessoa, né? Que tá por cima da linguiça Do porquinho preto Vamos lá, gente São 17 horas e 24 minutos Hoje na companhia da Babi Aqui fazendo aí A alegria dos irmãos Eu já vou daqui a pouco Ela vai contar a causa Daqui a pouco, tá bom? Vamos aí pra uma moda boa Olha aí José Ricardo cantando E até mesmo o Senhor me abandona Estou em um deserto E nem se quer chorar consigo Esta moda boa Aleluia 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 Olha aí, ó Quem sabe canta junto Estou quebrado Vai cantando Aleluia E se quiseres me usar Eu estou pronto Somente lava-me E de novo ficarei Renova-me de novo Lava-me tudo Faldino Silva Está apresentando Sertanejo da Tarde Na Fase do Vale Maravilha Cheio do teu Grande poder Eu serei Brasil Olha aí, meu avô Hoje tem uma pizza da Fênix Hoje tem um peixe Da Peixaria Âncora 3365-1853 Ao lado do Sacolão Emerseria Três Irmãs Lá você encontra o peixinho Já compra lá, né? Uma face Pra fazer aí Uma couve Pra fazer super couve Um peixe com alface Claro Um depoio roxo Olha que essa música É exclusiva, hein? Exclusiva Eu e o Boe Todas as rádios Toca do Brasil Tudo toca Lúia Assim É todo homem Que tentar ser visto Olha, um abraço aí Pra Hermanice Policarpo Que entrou aqui na live Andréa Ciliro Marco Antônio Emi Vargas Hermanice E Hermanice Já tem Fussabuca Hermanice também, ó Depois que a mãe Tem Facebook Pra pedir amizade Lá pra mãe Lá tem que ser custoso, hein? É Não, ela não aceita qualquer um de amigo, né? E se quiser os mil Usar em seu rosto Somente lava-me E novo ficarei Vem nova-me de novo Lava-me por completo Com a tua unção E entre tantos vasos Que aqui estão Cheio do teu Grande poder Ó Deus Serei 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 Olha, 17 horas e 27 minutos Daqui a pouquinho A Bárbara estará contando um caos Hoje aí Muito interessante Pra você que queira aí meditar Nossa É Você ficará marcado Para sempre Isso ajuda muito Na vida da pessoa Que tá precisando De um retorno espiritual Nossa Isso Daqui a pouquinho Luia Mas é bom Vai lá Esse é o Maurício de Jesus Irmão do Chitãozinho Chororó Olha aí, ó Eu era pobre Continuo pobre Ah não, pecador Não sou mais não Mas Jesus Mas Jesus já transformou Minhas trevas em luz Quando ele estendeu A sua mão Para mim Olha aí, meu povo Já manda um WhatsApp Cantando essa moda aí, ó Pra tu participar da pizza Quanto ele estendeu a sua mão Quanto ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre perdido Sem Deus e sem Jesus Quanto ele estendeu a sua mão Para mim Vai mandando o áudio pra cá Zero quarenta e sete nove nove um zero quatro noventa noventa e cinco E eu vou com certeza aí botar o teu nome aqui, tá? Pra tu ganhar a pizza hoje E um peixe aí da Peixaria Âncora Olha aí, vamos falando aí da Texel Você que deixou seu telefone cair dentro da água Dentro da piscina Foi no mar Deixou cair Tem solução pra ele, tá? Na Texel Nada de botar dentro de copo de arroz E aquela coisarada toda Nada disso É com o balela da internet Leve aqui na Texel Vindo lá da Da ponte pra cá Na rua Gustavo Richard Você já vai parando Vai cambando pra esquerda Que fica lá a Texel Vai deixar o seu celular limpinho, tá bom? Zeradinho Não se desespere Que a minha placa estragou Aquela coisa toda Não, não, não Entre em contato lá com o meu compadre Gabriel E ele vai aconsertar isso aí pra ti Boa tarde, Camboriú Quando ele entendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão Para mim Daqui a pouco Mais um caos É, vamos aguardar aí A barba tá se preparando aí Pra contar um caos hoje Muito animado E fica legal aí, tá bom? Boa tarde, Camboriú Ezequiel Alves da Silva Tá ligado comigo aqui E a barba já vai contar o caos daqui a pouquinho Antes eu vou falando aí Da farmácia super popular Aqui de Camboriú Da rua Oscar Vieira Com exames laboratoriais agora E além de tudo, né? A entrega mais rápida de Camboriú É da farmácia super popular Aqui do Cedro No WhatsApp 8497-7437-3365-1487 Sacolão e merceria Três irmãs Frutas, verduras fresquinhas Direto do campo Para a sua mesa É ali no Sacolão das Meninas No Rio Pequeno Vai lá, gente Vai lá Galinha caipira Não pode dar o osso Da galinha caipira Para o cachorro, hein? Ele vai furar o estambo Esse é o nome certo? Estambo? Estômago Hã? Estômago Ah, tá Eu aprendi estambo na escola minha lá Estambo Posso fazer nada É, pode sim Aprendi o estambo Então aí, ó Já vai se preparando aí Que a gente Daqui a pouquinho Causa com a Barbie, tá? Falando lá do Sacolão Voltando lá pro estambo É... Não pode dar Porque ele fura As tripas do cachorro Sabia, né? Sim Então não dê Aham, e adora É A cachorrinha adora lá É, adora A Dora já comeu muito osso de galinha também, galera Quem que deu pra ela, será, não? Quem? Então Só nós e o cachorro da Tela e Lili, né? A Tela e Lili tem um cachorrinho aí também Que, pelo amor de Deus Não comia nada Não comia porque não dava, né? Olha aí, ó Vamos lá ver Aqui está chegando mais alguma coisa aqui E tá, tá Já vou ler o zap dos irmãos aqui Não deixe nada aí pra trás depois Isso aí O Will tá participando da programação Fala, Will Após o senhor, irmão Claudino Ah, não é o Will É que é a irmã Terezinha do Jardim Razas Quero participar aí da programação Quero participar do sorteio da pizza Tá certo Estamos aqui na escuta com o Will Valeu, irmã Terezinha O Samuel Fala, Samuel Põe meu nome do sorteio, Claudino Manda três zap Põe meu nome do sorteio de novo Meu Deus Aqui outra aqui Quem é essa aqui, será? Oi E aqui é a Ana Paula Do Cedro E eu quero ganhar o sorteio de hoje, hein? A filha da Alice Ah, tá Vou estar torcendo por ti aí Olha aí, ó Brinca com o homem aí, olha aí, ó Aleluia Ó É um grande concorrente Ele estendeu a sua mão para mim Olha aí, ó Eu quero ganhar a pizza Eita, ó É um grande concorrente, Bárbara, viu? Entrou cantando aí a moda lá, né? Ai, gente Quando ele estendeu a sua mão para mim Pai, senhor, quero participar do sorteio André do Rio Pequeno É... A Michele tá lá, tá lá, lá Maria, pai, senhor, lá da Penha Então manda... Vai mandando o ato pra nós aí Vamos pro caos então, Bárbara? Vamos, né? Vamos lá, então vamos pro caos aí Pra não demorar muito aí Vai lá, Babi A hora do caos Vamos sorrir um pouco Conta um caos pra nós, Babi Bárbara, é contigo agora o manto aí, ó Então Tá na live aí, deixa eu tomar a câmera tua aí Aí, pôs em mãos ver tu, essa moça bonita aí Eu mesma Isso, é contigo aí agora Tá, então eu vou começar Lá no norte, digamos assim Hemisfério Norte, se você não sabe Aleluia O Hemisfério Norte é alguma coisa assim do norte Acima da linha do quadro? Exatamente É quando acaba o café, é isso? Sim Acima da linha do quadro? Sim Tá, vai lá Lá eles tem, tipo, muito uma tradição de fazer história de procisão Procissão Procissão? Procissão Ah, aquelas dramaturgias? É, eu acho que é tipo uma encenação, assim, sabe? Exatamente Tipo aquelas que tem, ah, nossa, o nascimento de Jesus Isso Aí vai lá, tem o menino Jesus E o presépio, aquela coisa É, entendeu? O que tem, tipo, o teatrinho e tal Isso, vai, vai Eu tô abaixando a cadeira aqui, vai lá Tá, aí eles escolhem, tipo, um pra fazer o Jesus Cristo Outro pra fazer o Pedro, outro pra fazer a Maria E assim foi indo, arranjando gente pra fazer até completar o quadro da Via Dolorosa O cara que bate lá, como é que é o nome dele, ô? Calma Ah, não é pra chegar lá? Calma, Claudinho Ei Tô apressando o negócio aqui A galera toda tava se vestindo, tipo, tudo a caráter, entendeu? Tipo, peruca, as vestes e tal Aquela sandália muito top que eles tinham na época Aqueles chinelos que saíram do povo do Egito Só apareceu É, então O dedão já ficava na frente segurando a poeira toda, né? Mesmo Aquele dedão lá Tá, daí começou a procissão Daí parece, não consigo falar essa palavra Procissão Isso, mas essa é a palavra, procissão Aí tá, aí começa lá com Jesus Cristo, né? Começa a carregar a cruz, que é pesada e tal Aí tinha um cara que ele foi escolhido pra ser o cinturão Pra mim é um carrasco, entendeu? Ah, o centurião É, o centurião é o cara que bate, que chicoteia essas coisas Tá na hora do efeito sonoro, o estalo de chicote É, tem aqui, ó, já vou botar lá, ó É, é o cara que faz isso, entendeu? É o cara que chicoteia e que bate lá no Jesus e tal O cara que batia Jesus na encenação Sim, só que o cara, ele já tava meio bêbado, entendeu? Ele tinha tomado uma zinhaca? Sim, tinha bebido antes ali da encenação Não tinha lido os papéis direito, entendeu? Aí já tava bem assim, naquele pique, assim, ó Já tava mais pra lá do que pra cá? É, já tava muito avoada, assim Tava mais pra luia que aleluia É Daí ele começou a bater forte, né, Itália? Começou a bater no Cristo? Sim Chicotada? Vamos com chicote Peraí, peraí, deixa eu pegar o chicote aqui Isso, vai lá Daí o cara que começou, que tava fazendo Jesus lá, começou a reclamar Claro Aí ele pegou e falou pra... Mandar um bêbado bater no Jesus na posição? Ninguém sabia que eu tava bêbado, entendeu? Não, é pra acabar isso lá Daí ele pegou o cara que tava fazendo Jesus Falou pra mulher que tava fazendo a Maria Que era a mulher dele, né? Ah É, falou assim, ó Fala pro cara que ele tá batendo muito forte aqui Meu Deus, eu não posso ficar aguentando isso aqui, não Aí a Maria, né? Chegou perto do centurião e falou, ó Tu bate mais devagar porque tá doendo Jesus tá reclamando, entendeu? Jesus era o marido dela, né? É, tem que fazer direitinho, não pode bater muito forte Aí falou, que nada Na Bíblia diz, ó Que Jesus não reclamou Ele aguentou Aguentou tudo lá Vai Mais uma chicotada Mais uma, vai lá, Bava Mais uma, dá lá Aí Jesus foi lá e reclamou de novo E daí o centurião lá, o carrasco, bateu mais forte ainda Aí, ó Dessa, não passou O cara deu mais uma chicotada E Jesus não aguentou e parou Ah E daí, ó Peraí, cara Tá batendo muito forte Se não dá Aí o centurião falou Ah, tem que sofrer mesmo, querido É Aí Jesus já largou a cruz Já saiu num tapa com ele Já bateu A peruca do centurião rolou longe A dentadura da Maria sumiu No meio da multidão ali Resumindo Todo mundo foi parar na delegacia E essa foi a única vez na história Que o Cristina morreu crucificado E sim de paulada Olha aí, ó A única vez, então, que esse Jesus aí não morreu Não morreu crucificado Ele saiu no tapa Foi tudo para a delegacia Aham Eita, começaram a brigar ali Briga daqui, briga daqui Olha aí, gente Aí, ó Obrigado tudo aí, ó Eu vou lá Eu vou virar Eu não tô mentindo Duvido, alguém que entenda isso aí, ó Gente, é isso aí A Bárbara contando o caos Obrigado, Bárbara Deus cabeçoe, tá bom? Tá bom Isso não dá pra negar Porque Deus sempre chamou Sertanejo pra usar A viola está na roça E na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Canta os cefeiros, Agnaldo e Júnior Eu uso o som da viola Pra engrandecer o glorioso Deus Enquanto os meus dedos solam Dedico a ele os versos meus Sem ele na minha vida Com nada seria eu Mas ele me deu guarida Nos seus braços me acolheu A viola está na roça E na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Vai lá Lázaro e Eduardo É nóis Olha aí meu povo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Olha só Apoiando a nossa programação Então aí na panificadora Pão saboroso Aqui Lá no Monte Alegre Pão saboroso É sinal aí de você Comer coisa boa Tá bom? Passe lá na panificadora Pão saboroso E leve um pãozinho Bom pra casa Um doce Um pão de queijo E tudo isso Você vai agradar Até a sua mulher Rapaz É Que coisa boa Tá pensou? Leva pra casa aí Coisa boa Vamos aí pras comentários Aqui da live Roberto Carlos Rosane Jair Garcia Estamos assistindo aqui Em Capão da Canoa Alex Cavalho Também tá assistindo a gente aqui E todos que estão assistindo aí Vai o nosso Alôzão Pra vocês Tá bom? As modas que a gente canta Levam amor e sabedoria Deus ungiu nossa garganta Vamos cantando noite e dia A tal da felicidade Virou nossa companhia No sertão ou na cidade Vamos levando alegria A viola está na roça E na mansão do burguês Pra todo canto A viola é a bola da vez A moda boa Olha aí meu povo Hoje tem uma pizza aqui Dando boa Dando sopa aqui Hoje tem uma pizza Dando sopa Essa é boa né É só você mandar O recado pra cá No 047 9 9104 90 95 Tá bom? A Bárbara já contou o caso dela Daqui a pouco ela já tá indo embora né Fique ligadinho aí que Nós vamos até as 19 horas Tá bom? Olha só falando aí da Mil Artes Decoração Que agora cobra só pelo quadrado ali Eu faço o orçamento com eles E economizo aí ó Mil Artes Decoração 3365 0706 Aqui na Avenida Santa Catarina Em frente ao Teodoro Moto Peças Panificadora do Sabor também Ali no São Francisco de Assis Com tudo lá hein Passe lá na Panificadora do Sabor gente Toma um cafezão gostoso lá tá? Passa lá uma Uma Leva tua mulher lá Lá tem um lugar pra tu sentar Tomar café Degustar uma coisa boa lá Rapaz Vamos comer coisa boa Olha aqui com vocês Daniel e Samuel Olha aí vamos aí A sociedade está curtindo este pontilhado Tem muita celebridade que da viola é fã declarado Doutores leigos e cultos viola vem agradado Do inocente ao adulto viola vem conquistado A viola está na moça e na mansão do burguês Pra todo canto a viola é bola da vez Canta Zé Marco e Adriano Chega aí Os jovens já descobriram que no sertão tem muita cultura Com inteligência viram que a viola é riqueza pura Tem poesia e tem verdade e nobre literatura Rica musicalidade na pauta e na tablatura A viola está na moça e na mansão do burguês Olha aí meu povo vamos lá Dezessete horas quarenta e três minutos Vamos aí falando aí meu povo Aqui ó da Vinaço A força que vem do aço Da capitão Ernesto Nunes Três três meia cinco Zero nove vinte e um Falamos também aí da Relojoaria Iótica Areias Aqui no bairro Areia E o restaurante da Valdúcio também Que está bombando ali com as entregas de marmita Pra toda a região no nove nove um vinte e nove Quarenta setenta e quatro Olha vai o lozão lá pra Lotcar também né O Toniel que está ligado com a gente Valeu o Toniel da Lotcar Três três meia um Zero três três cinco Nove nove dois meia um Cinco quatro meia meia na rua Biguaçu limpeza internas de carro É com eles tá bom Interna e externa Deixa o seu carro novinho Tira aquelas manchas de banco Que a gente senta lá com a porpança né E deixa lá a marca de cimento Marca de areia Por aí vai Leve lá na Lotcar Eles vão dar uma ajeitada nisso aí Vai ficar bagualado lá Eu uso o som da viola pra engrandecer Eita moda boa Olá abraço aí pro meu amigo Gesiel Medeiros Israel Lemes Ezequiel Alves da Silva Boa tarde Camboriú Raimundo José Olha hoje tem uma pizza da Fênix Vai ligado aí ó Vocês que não sabem né Pizzaria Fênix fica aqui na rua Basílio Pedro da Silva no três três meia cinco Quarenta noventa e um E no WhatsApp zero quarenta e sete nove nove sete zero sete três meia oito meia Ligue lá e já se cadastre lá pra ganhar descontar E vocês de Santo Augusto vamos percorrer o estado louvando ao Deus Santo e justo Nossa primeira parada pode ser em Juí Depois vamos a Cruz Alta Santo Ângelo e Panambi Na Praça de Santa Rosa vamos cantar pra Jesus Tem uma noite gloriosa com a mensagem da cruz Campo no Horizonte na Três Passos e São Martinho Vamos levar nosso abraço, nosso amor, nosso carinho Chega Rio Grande do Sul que a festa é boa demais Essa moda é boa! Aleluia! Aleluia! E a gente do bem E a gente do bem Soledade Barropilha, Nova Prata, Santa Cruz e Garibaldi Vamos cantar em São Borja, Livramento Uruguaiana Fazer uma mateada com essa gente bacana Vamos passar em Pelotas, Bajé e Santa Maria Vento Gonçalves, Gramado, Novo Hamburgo e Caixias Chega Rio Grande do Sul, que a festa é boa demais São as vozes do Rio Grande misturadas com Goiás É a banda Opus Dei com Daniel e Samuel Reunidos outra vez, adorando ao Deus do céu Chegando a Tramandaí, nós vamos cantar bonito E convidar muita gente pra irmos a Dom Pedrito Campo Bom Camacuã, Triunfo e Vacaria Gambará e Água Santa, Bom Jesus e Alegria Lajeado, Alegrete, Sapiranga e Canoas São Leopoldo, Esteio, Canela e Três Coroas As outras que não falamos, perdão queremos pedir Venham para Porto Alegre, que a turnê termina aqui Chega Rio Grande do Sul, que a festa é boa demais São as vozes do Rio Grande misturadas com Goiás É a banda Opus Dei com Daniel e Samuel Reunidos outra vez, adorando ao Deus do céu Chega Rio Grande do Sul, que a festa é boa demais São as vozes do Rio Grande misturadas com Goiás É a banda Opus Dei com Daniel e Samuel Reunidos outra vez, adorando ao Deus do céu Chega Rio Grande do Sul, que a festa é boa demais São as vozes do Rio Grande misturadas com Goiás É a banda Opus Dei com Daniel e Samuel Reunidos outra vez, adorando ao Deus do céu Um abraço a banda Opus Dei e todos do Rio Grande do Sul Valeu! Olha, meu povo, 17 horas e 49 minutinhos, hein? Vocês aí que estão precisando aí O que é isso? Ah, música lá, já volto já, já vou Já tá, deixa essa aí rodar um pouquinho Parece que é música de velório, mas não, né? Não Ah, tá É aí no DARPA É sim, Galinha Um abraço aí pra Pratoa lá em casa Roseli Costa da Silva, Cleza Alves, Raimundo e José Gomes estão aqui pela live Olha, gente, tem brindes hoje, hein? Não reclama depois aí, ó Olha, rapaz, senhor, irmão Claudino, me chamo João Filho do Boto Meu nome é Nino Solteiro, quero ganhar essa pizza Ô, João, tu não trabalha lá na Fênix? Acho que é o João da Fênix, né? Mas eu vou botar valendo aí, tá bom? Olha aí, ó, pessoal, vocês que estão precisando aí transportar os seus filhos aí, ó Entra em contato aí com o Elso, tá bom? Vou dar o telefone aqui do Elso aí, ó, pra ele levar os seus filhos pra escola aí, ó 047-999-32-2499, tá bom? Então, leve aí a piazada aí com o tio Elso No 9-99-32-2499 Se você precisar aí de alguém pra transporte escolar, chame aí que eu tenho o telefone dele aqui, ó Olha, o Ivo tá dizendo, eu quero ganhar a pizza, Eva de Ipanema Eva de Ipanema Boa tarde, irmão Claudinho, rapaz do senhor Tô ouvindo sua rádio aqui Amém É a irmã Eva de Ipanema Júlio, boa tarde, Claudinho Tá mandando a lua aqui, ó Olha aí, ó, tem pizza hoje O Francisco Eusébio também Rapaz do senhor Jesus, irmão Claudinho Aqui quem fala Francisco Eusébio Lopes de Estrema e Minas Gerais Mais uma vez, ligado nesta rádio aqui Uma benção de Deus, né? Voltou, né, irmão Claudinho? Isso é uma benção de Deus, graças a Deus Tava sentindo saudade do senhor nessa rádio É aí, Deus abençoe Amém Todas as manchas tu podes tirar Seu sangue tem este poder Querem centrar no serviço real Olha, 17h51, abração pra Nena, pra irmã Júlia Aqui do bairro Areia E o modão tá chegando Aleluia, amor Eu cantava Uma blusa vermelha Com o fuscão preto e a santurinha Pra falar no telefone mudo Abandonei tudo A paz eu não tinha Eu cantava o avião das nove Objeto nobre que me decepcionou Tudo isso eu deixei para trás O meu futuro até vale muito mais Jesus mudou a minha história Se eu partir agora Eu sei pra onde vou Eu cantava o homem de pedra Com uma cruz pesada Foi bom conhecer a verdade A eternidade eu vou Cantar no céu O mundo precisa saber Eu não posso esconder o que me aconteceu Jesus me transformou Jesus me transformou completo Com um novo projeto De adorar a Deus O mundo que me transformou O mundo que me transformou O mundo que me transformou Eu não posso esconder o que me transformou Jesus mudou o meu coração E me deu salvação Para cantar assim Santo, 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 s Olha aí, 17 horas e 47 minutinhos, 17 e 47, cantando aí Rodrigo de Brito, é, eu sei para onde vou, um abraço aí para quem está na live aqui, Ivete Paz, olha, tem uma pizza da Fênix hoje, daqui a pouquinho, às 18h50 estarei sorteando, tá bom? E um peixe aqui da Peixaria Âncora, né? Quem não gosta de peixe, comer peixe, você vai ficar muito mais esbélptico, mais em forma, né? O peixe não engorda não, sabia? Quem engorda é você, o peixe não engorda, né? Tem gente que você batata, engorda, cenoura é nossa, cenoura não engorda, quem engorda é tu mesmo, seu mandriel, né? Aleluia! Come tudo aí, ó, não jijua, não faz nada, só fica com aquele barrigão, parece que tá esperando uma criança de 10 e meio. Para não ficar sem grana, eu já trabalhei dobrado, em segunda a sexta-feira, dando duro no pesado, recebi meu pagamento, na esquina fui roubado. Para não apanhar dos caras, tive que ficar calado, escapei desta armadilha, me fui a luta de novo, pôs a viola no peito e cantei para meu povo. Aleluia! Covado! A opão! Manda um zap a nós, é isso? No 9104-9095. Para não morrer de sede, eu já bebi água quente. E pra não tomar na luta, eu tive que ser valente. Foi preso num cativeiro amarrado na corrente Mas eu virei maçarico, cortei um elo nos dentes Escapei desta armadilha e fui a luta de novo Pôs a viola no peito e cantei para meu povo Para não morrer de fome me alimentei de fé Comi pão amanhecido sem manteiga e sem café Impediram minha estrada e precisaram de fé Caldino Silva está apresentando Sertanejos da Tarde na Paz do Vale Não pude seguir em frente, tive que voltar de ré Escapei desta armadilha e fui a luta de novo Pôs a viola no peito e cantei para meu povo Para não morrer de amor eu deixei de querer bem Tranquei a porta do peito e não abro para ninguém Entreguei meu coração, quase morri por alguém Olha as horas dezessete horas e cinquenta e nove minutinhos Eu quero receber o teu WhatsApp aqui, né? Mansônia Barça, direto de Itapema Mandando recado aqui pra nós aí, ó Boa tarde, irmão Claudino, aqui é Renata do Arezzo Estamos na escuta, eu e toda a minha família Benção Pura, bota o nosso nome no sorteio, tá? Já botei o nome aqui Pra vocês aí poderem ganhar a pizza, né? Tentar ganhar pelo menos a pizza da Fênix E o peixe lá da Peixaria Âncora Tem mais alguém chegando por aqui na live? A Maria Alice Guilmar Borges, boa tarde, né? Um abraço pra Ivete Paz ali, ó Olha, essa moda tá chegando Eu quero oferecer pra todos aqui de Balneário Camboriú O pessoal que mora aqui na região da Nova Esperança Irmanice Todos tem aí, tá bom? Um abraço Sorrisos se apagam A alma chora Quando vai embora A felicidade Da vida de alguém O rosto revela A dor da tristeza No peito A frieza De não receber Olha, essa moda é boa Daniel e Samuel Sorrisos retornam Assim é você Olha aí, ó Que vive andando Só de aparências Que esconde Muitos mais na consciência Um grande vazio Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção Que eu canto agora Te toca e diz Que essa é a hora Que Jesus restaura Os teus sentimentos Sorrisos retornam Quando a gente corre Pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem compromisso Você vale mais Que o mundo inteiro Não deixe passar De hoje Essa é a grande Oportunidade Claudio Silva Está apresentando Sertanejo da tarde Na tarde Um grande amor Olha aí, dezoito e um Meu abraço aí Pro nosso querido Pastor Isaías Santos Que tem um programa aí Palavra de Vida A partir das dez horas Agora até o meio-dia Alô, pastor Isaías Assim é você Que vive andando Só de aparências Que esconde pra muitos Mas na consciência Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção Que eu canto agora Te toca e diz Que essa é a hora Que Jesus restaura Os teus sentimentos Sorrisos retornam Quando a gente corre Pros braços E Cristo Ou a sua Não vai usar Para mais É isso 9904 9095 Não deixe passar De hoje Essa grande oportunidade Ao lado de Deus Você tem de verdade Um grande amigo E fiel Companheiro Sorrisos retornam Porque Jesus é fiel Companheiro Sorrisos retornam Porque Jesus é fiel Companheiro Olha aí Eu quero que tu mande Alô pra nós aqui Estamos aí ligadinho 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 Você tá aí na 105.9 Alô a todos os clientes Aqui da farmácia Super popular Novidades agora hein Você passa lá Faz exames Baratinho 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 Exame da próstata Exame de gravidez Exame aí né De você que agora Tá chegando esses Perigosos Vírus aí né É a corona Não sei lá das quando Né Tá vindo essas coisas Nada ruim aí É bom você fazer exame Né Se tem uma dor de cabeça É Dor de cabeça Alguma vômito Alguma coisa Procure aí né A farmácia super popular Lá pra fazer um exame Tá bom Aí já pra tirar As dúvidas Das orelhas aí né Tirar da cabeça né Exames Sempre é bom Olinda Melo Amo esse programa Boa noite Na paz do senhor É a Regina Sá No meio dos capins Oi poeira Oi poeira Poeira vermelhada Sonho com você Poeira subindo As velhas furvas da estrada Em meus sonhos de saudade As vezes As vezes ouço um berrante Bota o meu nome Bota o meu nome aí Para participar dessa pizza aí Tá bom Deus que abençoe vocês Valeu Cumpade Lá do Monte Alegre Olha aí ó Vamos lá Que bom Vocês aí estão mandando Alô pra cá Vai mandando aí tá Tem uma pizza da Fênix Nove Nove sete zero sete Três meia oito e meia Já adicione a Fênix aí ó Ou então Né Três três meia cinco Quarenta noventa aí ó Tá bom Vamos aí falando da Texel Você que tá com o celular aí Quebrado aí ó Na prateleira lá Tá com problema aí Não tá mais aí Usando o celular Porque estragou Leve ali no Gabriel Ele conserta tudo Contra celular Se tiver alguma foto Perigosa lá Ele não vai mostrar pra ninguém Não Tá bom Esse celular de crente Hoje é um perigo É um perigo É um perigo É um perigo É tem Muitas fotos Algumas coisas aí né No meu tempo de celular Não tinha essas coisas Que tem hoje hein Rapaz Eu tinha um smartijolo Já viu Um smartijolo Bem grandão assim ó Botava na cintura Que ele parece um facão De sete listos né É Aí Esse negócio aí Que tem hoje aí De De nudes Não sei o que A única nudes que eu tinha Era só uma chapa Que a mãe batia De vez em quando Pra tirar do pulmão né Pra gente que tava Com alguma doença Do pulmão né A única coisa que tinha né Hoje né Hoje o pessoal aí Anda aí ó Os pastores se perdendo aí Com tal de nudes Que coisa feia né Pelo amor de Deus Luia Não é luia É nudes rapaz Misericórdia meu Deus Ah É misericórdia mesmo hein Agora a gente casa E o padre diz O pastor Até que o whatsapp Vos separe Olha aí Monjão Lemos Escutando aí ó Monjão Lemos Desligado lá E tá prugado com a gente Tiago do Barranco Rapaz Senhor Estamos na escuta Maria da Penha Posso ganhar a pizza Eu moro no Paraná É lá Não dá pra chegar lá Se mandar o entregador Chega lá Ele vai chegar lá Só com A caixa da pizza Olha aí Estamos abrindo vaga Pra novos anunciantes Aqui na Rádio Paz no Vale Na programação da tarde Tá Eu sei que tem preso aí ó Não tá Ninguém vai tá escutando mais nada Não tá comprando mais nada Invista em propaganda rapaz Bota aqui na tarde sertaneja Olha a Olinda Mello Tá reclamando Cadê o meu abraço Minha resposta Que eu não quero voltar mais Vai o meu abraço Pra Olinda A irmã Otília Pires Tá lendo aí Rapaz Senhor Estou escutando A arvorada Sertaneja E a manga Cheiro Também tá aqui Com muita calma Só louvar o meu Senhor Cantar pro mundo É muito fácil Meus irmãos Só que se vive Só fazendo coisa errada Tu não te lembra De louvar o nosso Deus É cantoria Debedeira E mulherada Você não lembra Que tu tem que preparar O teu terreno Para a última morada Porque na hora Que o meu pai Te chamar Aquela porta Que tu quer Vai tá fechada Porque na hora Que o meu pai Te chamar Aquela porta Que tu quer Vai tá fechada Gente da porta Amor Olha aí Um abraço Lá pro tio Zias Lá pra tia Braulia Que tá ligada Na tarde Sertaneja Um abraço Tia Tia Braulia Era a mulher Que mais comia De noite Segundo o Tiseca Ela fazia pirão Pra 15 filhos Todos eles Ela comia uma bola De pirão No final Do almoço Ela já tinha comido Tudo É que na época O pessoal Não esperava A mãe Tinha que servir O prato da gente A mãe Que fazia A bola de pirão Olha que pena Eu não estava E não escutei O caos Da Babi Hoje ela Vem aqui mais cedo Passou rápido Aqui O programa agora Começa às 5 da tarde Ela passou por aqui Hoje a Babi E a internet Tá meia Parada Hoje né Tá meio ruim Aqui as As internets Aqui tá parada Demais Que coisa E a gente Tava tentando Ajeitar aqui Pra dar uma melhorada Nessa Nessa internet Hoje aqui Tá bom Dezoito e onze Dezoito e onze E eu já vou rodar uma moda aqui Já volto já Tá Filho Alguns pedidos Hoje eu faço a você Pois eu espero Que irá me atender Sou o seu pai Vou precisar de compreensão Filho O tempo vai mudar Meu jeito de agir Se eu ficar algumas noites sem dormir É o resultado dos janeiros que se vão Filho Se algum momento tiver que me chamar E por acaso sua voz não escutar Tente entender a minha falta de audição Filho Se eu ficar respondendo com tolice Não se preocupe ao resultado da velhice E para isto não existe solução Filho querido Não se preocupe ao branquear minha cabeça Pois é normal que tudo isto aconteça Qual o Dino Silva está apresentando Sertanejo da tarde Na Fato Vale Filho querido Quanto sofri para ver você crescer O tempo passa e é bom obedecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Filho Se as mãos tremer e encurtar minha visão Eu também perder a força do pulmão Tudo isto é excesso da idade Filho Não me deixem em asilos por aí Mesmo velho Mas você cuide de mim Por favor Não me use de maldade Filho Cuidar de um pai É a nossa obrigação Eu agradeço pela sua proteção E ao grande Deus Pela vida que nos deu Filho Adolescência A juventude Tudo passa Eu peço a Deus Que nos dê a sua graça E lhe conceda Muitos anos mais que eu Filho Filho querido Não se preocupe ao branquear minha cabeça Pois é normal que tudo isto aconteça Contigo é certo que também vai ser assim Filho querido Quanto sofri para ver você crescer O tempo passa e é bom obedecer Estou pedindo pra você cuidar de mim Cuide de mim Olha aí 18 horas 18, 18 e 15 Olha tem uma pizza hoje aqui pra vocês aí Que estão ligados com a gente A gente retornou já aqui né A partir de 17 horas Agora temos por aqui tá 17 até as 19 horas Hoje tem uma pizza da Fênix Você não conhece a pizzaria Fênix? Devia conhecer rapaz Eu tinha meu sítiozinho Fica aqui na rua Brasília O Pedro da Ciro Longe da cidade grande Lá no ouro do sertão Ali eu era feliz Plantando e lavrando o chão Galeada no terreiro Os capados no chiqueiro E o arrozal no vaijão Lá pras bandas da cidade Eita, porta boa! Enquanto eu ia Pra comprar fumo de corda E algumas mercadorias De repente a minha vida Mudou da noite pro dia Pensando em ser mais feliz Veja só o que eu fiz Apostei na loteria A música que você gosta de ouvir Toca aqui Exclusiva Claudino Silva está apresentando Sertanejos da Tarde Na Fase do Vale Acertei na mega cena Começou meu desespero Precisei abandonar Minha vida de roceiro Tenho quatro seguranças Me vigiando o dia inteiro Perdi minha liberdade Hoje em dia Na verdade Sou escravo do dinheiro Eita, porta boa! Hoje eu vivo no conforto Cercado de mordomias E um bando de puxa-sacos Me fazendo cortesia Tenho tudo o que preciso Mas não tenho alegria Sou um caboclo placado Meu negócio é roça e mato E uma boa pescaria Olha aí, 18 e 19 Vamos falando aí, meu povo Aqui, ó Da Vinasso A Força que Vem do Aço Tenha na sua obra aí, ó Vinasso Que ela vai andar rapidamente Tá bom? Vinasso A Força que Vem do Aço Aqui da Capitão É Nascimento 33650921 Falamos também aí, né? Olha só Hoje em dia, né? Tá fácil construção, né? Rapaz, se for na Vinasso Já vai lá encomendo o ferro todo Lá com eles Lá eles entregam as sapatas Vão entregando depois aí As colunas Fases, tribo E sob medida Não precisa mais estar com aquela chave De vira-ferro E passando aquela dificuldade toda, né? Já vai tudo na medida certinho Não precisa cortar nada Só chega lá e encaixar lá Botar lá os negativos Com os positivos lá Certinho pra na escada não cair, né? É Tem pedreira aí Deus do céu Aí a culpa não é da Vinasso A culpa é de quem botou o ferro lá, né? Bota o positivo embaixo O negativo em cima Dá problema aí Aleluia! Ô glória! É, rapaz Olha aí meu povo Falamos também da Líder Lux As irmãs que são finas aí Gostam a subir de papudo Vai ali na Líder Lux Ali você vai encontrar uma roupa ideal Pra ficar bonita E deixa de ficar aí andando aí, né? Com aquela roupa do ano passado Doa isso aí pra alguém Vai lá e compra uma saia bonita Um top Olha só Siga aí no Instagram Líder Lux Tá as fotos tudo lá, ó Caso você queira agendar um horário lá Pra tirar as medidas Já liga aí, ó Trinta, cinquenta Três mil e três Ou então nove nove em oito Dois zero nove noventa É, ô Não perca tempo Peça agora a sua bênção Olha, hoje é quarta-feira Hoje é dia de curto Se não for no curto Vai na pizzaria, né? É, depois do curto Olha aí, vamos aí Atender o pedido da irmã Gancheiro De pai para filho Quem canta de pai para filho Irmã Gancheiro É, os pentecostais Hoje o céu vai descer A irmã Isabel mandou um áudio aqui Tá, tá? Rapaz, o senhor Meu irmão Claudino De novo A paz Eita, Glória Olha nós de novo Verdade É, meu Claudino Estou escutando esse hino aí Vou te contar, viu? E eu que presto trabalho voluntário também no asilo É tanta história que a gente ouve daqueles velhinhos É Nossa, os filhos põem lá e adeus Nunca mais aparece Mas é isso aí Tenha uma boa noite Na gloriosa paz do senhor Irmão Claudino Obrigado Deus que abençoe, né? Olha só, meu povo Vamos lá Paz do senhor Irmão Claudino E a todos os ouvintes Aqui é o Jair Bauer Quero participar do sorteio da pizza Se ganhar Quero convidar Sua presença Para a gente prosear E comer a pizza Eu sou freguês da Fênix Assídio Sempre que bate a gula A gente passa lá Eu e a minha esposa E a princesa Rebeca O Viúma Tá dizendo Quero participar do sorteio Baita da programação Hoje o céu vai vencer aqui E a irmã Gancheiro tá aqui E ela falou da música lá, né? Do pai pra filho lá É O pai sempre É dificuldade, né? Esse dia meu pai tava de aniversário, né? Eu parabenizei ele aqui no rádio Não fui lá ver ele ainda Mas tô preparando aí uma Uma Umas Uma hora pra ir lá ver ele, né? Meu pai, os irmãos já sabem Ele não mora com a mãe Daí mora com outra pessoa E aquela luta toda, né? Então a gente Às vezes vai lá ver É Vai lá ver ele, né? Com o tempo, tá bom? Um abraço, pai Esqueci de não, tá bom? É Deixa eu ver aqui A irmã A irmã A irmã Gancheiro Já mandei recado pra ela É Vamos ver se tem mais aqui Tá 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 Vamos lá Dezoito e vinte e três Tem brindes hoje Tem peixe da peixaria Âncora Hoje tem também aí, né? Vocês que moram aqui na região Pizzaria Fênix Tem uma pizza deliciosa hoje, tá? Olha lá o meu pai Com as mãos se aleijadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente De que vale ter diploma Ter conforto Ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Estudei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão O que ele não quer ir O Dino Silva está apresentando Sertanejo da tarde Na Fá do Vale Que um dia vem chegando Ele escuta seu despertador No puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado Aqui debaixo Desse sol ardente Nesse carro eu me vejo Eita moda boa Olha aí meu povo Estamos passando ao vivo Lá na página Alvorada Sertaneja Oficial Vai lá curte ela aí Vai lá curte ela lá De suor todo molhado Olha a condução do velho Numa corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Feito num fogão a lenha E na sua poltrona de angilo Ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá Olha aí Dezoito horas Dezoito horas Vinte e sete minutos Tá dentro do carro Tá aí curtindo a nossa programação Manda o seu áudio pra cá Zero quarenta e sete e sete Nove 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 um zero quatro Noventa noventa e cinco Tá bom? Paz e irmão Claudino Coloca meu nome aí Que essa pizza é minha Deus abençoe É o Marcos Felipe E a pizza da fé Osmar esmaga Paz e senhor Deus abençoe Valeu pelo WhatsApp Um abraço aí pro Montenor Também aqui da Vila Real Montenor Obrigado E pela sintonia aí Na cento e cinco ponto nove Ele tudo faz É só nele que você Encontrará a verdadeira paz É só em Deus Que a sua vida muda Ele te ajuda Pode confiar É só em Deus Que se tem felicidade com verdade Basta acreditar É só em Deus Que a sua vida muda Ele te ajuda Pode confiar É só em Deus Que se tem felicidade com verdade Basta acreditar Olha aí a irmã Pediu a música lá do Crente Gelado Vamos sortar então o Crente Gelado Eu estou vendo que este mundo está no fim Que os sinal todos estão acontecendo Tá esfriando o amor da quentaiada E o pecado cada dia está crescendo Glória a Deus e aleluia está sumindo E a palavra poucos estão obedecendo Trocar a igreja pela tal televisão Pra vir no culto muitos não estão querendo E por aí eu estou dizendo que sou crente É só por fora que por dentro não está sendo Mas não adianta eles querem enganar Porque Jesus lá no céu tudo está vendo Não adianta querer enganar meu irmão Os olhos do Senhor Jesus é uma chama de fogo Tem muito crente dizendo que é pastor Fundando igreja e pregando muito bonito Pede dinheiro de sacola e de bandeja Tenha certeza que este é pastor de cabrinho Ele só enxerga aquele que tem dinheiro Em pouco dia já separa pra presbíto Fala que Deus só que é o nosso coração Mas não é isso que na Bíblia está escrito Tome cuidado com esses nossos profetas Que andam aí de avião e gabarito Mas não adianta eles querem enganar Porque Jesus vai jogar os seus delitos Vai chegar o momento que os juízes vão ver Aí você vai pagar por tudo isso Tem muito crente que não gosta de doutrina E ainda fala que isto é coisa do passado Andou na moda e não aceito disciplina Quem anda certo eles chamam de quadrado A Bíblia diz que a igreja é uma oficina Pra consertar e arrumar que está estragado Não é empresa e nem casa de profina Pra carrecargo e viver assalariado Mas não adianta eles querem enganar Porque Jesus já sabe quem é o seu coração Quando Jesus vim buscar o seu escolhido Aqui na terra vai ser uma decepção Todos vão ver a igreja do Senhor subindo E muitos crentes ficam na tribulação Aí é tarde pro seu arrependimento Porque perdesse tua chance meu irmão Você brincou, você abusou com os mandamentos Que Deus deixou para a tua salvação Não adiantou vocês querem enganar Porque Jesus você não engana não Não adiantou vocês querem enganar Porque Jesus você não engana não Olha aí, 18 horas e 32 minutinhos É, os crentes frios como tem Crente gelado é o que mais tem Acho que não precisa mais nem ligar O ar condicionado da igreja Tá gelado? O que será que os cultos ficaram assim Gelado, gelado, gelado Talvez seja aí a riqueza É onde tem pobreza tem mais culto bom Sabia? Olha, 18 horas e 33 minutinhos Eu já quero mandar um abraço aí pra turma lá do Monte Alegre Que tá ligado com a gente aí, ó Tem muita gente ligada lá no Monte Alegre Ah, deixa eu ver Hoje, ó, hoje o Celso tá com as lives dele aí, ó Tá bom? É, hoje o Celso e Amigos A partir das 9 horas da noite Lá sorteio e tudo lá, ó Na página Celso e Amigos aí Senhor Claudinho Estamos aqui na escuta Quero oferecer aos ouvintes Meu sogro Irmão Pidense Que do Rio Pequeno E sua família Também meu pai, Plauto, ali do Areia Branca Está na escuta Pra todos os ouvintes, vocês irem da rádio Deus que abençoe Olha aí, vamos lá, gente É, o pobre tá cada vez mais pobre Agora tem os vírus da corona Antigamente nós tínhamos a praga de uma corona lá em casa Que era aquele chuveiro, né? Só abria do lado, só Agora tem o vírus, virou vírus A praga virou vírus Aquele chuveiro que só funcionava o inverno No verão tirava o couro do lombo A sorte dele que dava pra emendar A resistência lá, né? Aleluia Dava O pai, volta e meia, inventava de dar um nó naquilo lá Igual o violão do cumpadre que aprendeu a tocar violão lá Dava um nó na corda, né? Olha aí, vamos lá, Edivaldo lá do bairro Juruáia Ricardo Oliveira, a paz do Senhor, na boa noite Mauro Cardoso, a paz do Senhor Maria Santos, a paz do Senhor, aqui do Areia Tem alguém na rua de arma na mão Pronto pra roubar ou matar um irmão E tantos querendo levar o que é nosso Sem nenhum pudor e sem nenhum remorso O rico ainda mais enriquece O pobre cada vez mais pobre Nada acontece Escolas e hospitais estão No bolso de uma minoria Que vive fazendo de conta Que trabalha todo dia Volta logo, Jesus Volta logo, Jesus Seu povo não aguenta mais Carregar cada dia uma cruz Volta logo, Jesus Volta logo, Jesus Seu povo não aguenta mais Carregar cada dia uma cruz Volta logo, Jesus Volta logo, Jesus Seu povo não aguenta mais Carregar cada dia uma cruz Volta logo, Jesus Volta logo, Jesus Seu povo não aguenta mais Carregar cada dia uma cruz Olha aí, gente Vamos lá A tarde está passando 18 horas e 33 minutinhos Não perca a hora Vai no curto hoje Vai na pizzaria Vai a hora Aonde tu vai hoje, compadre? A prova está passando Não pense em desistir As pedras que lhe atiraram Faça um degrau Pra você subir O Senhor está com ti Esta luta vai passar Vá em frente Não desista Não é hora de parar No mundo tem exafrução O próprio Jesus falou Que Ele venceu o mundo Você pode ser vencedor Não temas o inimigo Carregue a sua cruz A vitória já é sua Pelo sangue de Jesus Como é maravilhoso Servir esse meu Jesus Vamos vencer a batalha Pra morar no céu de luz O dia está chegando Jesus está pra voltar Será grande a alegria Enquanto lá no céu chegar Olha aí, meu povo É a tarde sertaneja 18 e 39 Alguém ligando pra mim aqui Alô? Pai do Senhor Pai do Senhor Quem? Irmão Gilson do Cedro Tudo bem? Irmão Gilson do Cedro Fale Gilson Queria pedir uma moda boa aí Um gaúcho aí Que está nos visitando aí Ah Cunhado aí Tá Pra todos os gaúchos Todos os irmãos Que estão ouvindo também aí E você que anima Esse programão aí Deus continua abençoando E participar do foteiro aí também Deus abençoe Tá certo Mão Gilson Obrigado, tá? Amém Olha aí A menina está falando E vamos então com o André Teixeira e a Mala Velha Quero ver quem tá feliz Levanta a mão pra cima Junto com o André Teixeira Desse jeito assim Sorte a mão na mala Sorte a mão na mala Sorte a mão na mala Vem Aquela sorte atrapalha Sorte a mão na mala Sorte a mão na mala Sorte a mão na mala E aquela sorte atrapalha Essa vida sem Jesus Sem paz e sem direção Com a mala carregada De tristeza e depressão E da mala complicada E da mala